E fala pessoal do canal, meus nerd favoritos, vamos falar sobre o que é análise de vibração. O que é análise de vibração? O que é vibração? O que é vibração? Primeiramente o conceito fundamental do que é vibração. Vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete regularmente ou irregularmente dentro de um intervalo de tempo. Na engenharia este movimento se processam em elementos de máquinas e em estruturas quando submetidas a ações dinâmicas. O que são ações dinâmicas pessoal? Ação dinâmica, o dinâmico é o oposto do parado. Parado é estático, em movimento é dinâmico. Ou seja, quando a sua máquina de lavar roupas estiver rodopiando ali e tripidando, balançando, ela está vibrando. O que você tem que fazer? Abrir a tampa, separar as roupas ali, distribuir elas por igual, abaixa e deixa ela centrifugar de novo. Se ela parar de vibrar, beleza. Se ela não parar de vibrar, tenta mais umas duas, três vezes. Se não parar, meu amigo, aí você vai ter que chamar o mecânico para arrumar a sua máquina que ela está com problema. Aí ela para ela parar, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, respondendo perguntas dos nossos amigos e nossos queridos e maravilhosos seguidores desse canal que contribuem. Não deixe aí, rapaziada. Clico like, deixa o dedo no sininho, faz comentário e coloca aí nas suas redes aí, distribui esse material aí para o grupo de vocês de manutenção. Creio que todo mundo gostaria de aprender isso, que vocês conhecem, o conhecimento que vocês têm, o conhecimento que vocês estão querendo adquirir. E vambora para o vídeo, pessoal. Vamos lá. Quando eu tenho um desbalanceamento, tá? Eu vou olhar num espectro de velocidade. Por exemplo, eu tenho lá o turbo gerador, turbina, redutor e gerador de energia. Aí eu vou ver o meu espectro do motor, tá vendo aqui, ó, motor lado oposto ao acionamento. No caso, no caso não é motor não, pessoal, é turbina, tá? Lado oposto ao acionamento, que não é o lado que está acoplado no redutor e sim o lado lá atrás da turbina, certo? Na horizontal, em velocidade, 500 hertz. Vou abrir o meu espectro. Abrir, caramba, velho. Aqui, ó. Eu tenho um pico aqui, ó. Caramba, ó. Bora definir aqui a rotação desse pico. Porque está em hertz, né? Vamos para o oito aqui, ó. 6.400 e... Deixa eu tirar o cursor. Para ficar mais bonito para vocês verem. 6.400. 6.500 é a média, pessoal. 6.500 é a rotação da turbina. Então aqui de cara eu tenho o desbalanceamento dessa turbina, tá? Ou pode ser do acoplamento do eixo de alta. Não, mas pode ser a turbina, tá? É, vamos estudar isso aí, hein? Vamos ver para a gente não dar lá o de errado. Então, bora para outro ponto. Bora, vamos pegar aqui um alarme, cara. Vamos dar aqui um alarme. Tem um alarme aqui. Poxa vida. Esse alarme aqui. Meu amigo. O seu rolamento. Sinto te falar. Mas... Não está bueno. Tá? Se eu pegar a velocidade dessa turbina aqui e... E jogar ela aqui, ó. 11G. Cara, o rolamento não está legal. E como que eu sei? Porque eu parei o equipamento e fiz uma boroscopia. Olha o resultado aí. Olha a boroscopia aí. Para isso que serve a boroscopia, meu amigo. Mete a sonda lá. No rolo, vê lá. Se está oxidado, como que está. Entendeu? Não dá para ver no olho. A sonda vai e chega para isso que serve a boroscopia. Tá? Aí o pessoal perguntou para mim. Fábio, qual a norma que você usa para a questão de rolamento? Eu uso essa aqui, ó. 10KF, tá? Geralmente eu uso o filtro 3. Tá? De... Eu coloco aí acima de 5. Já alto risco. Tá? Acima de 10, cara. Pó-pará. Então, você entendeu aqui, ó. Alarme 1, alarme 2. Acima de 10. Pó-pará. Pó-pará. Então, aqui, ó. Pó-pará. Pó-pará. Então, essa é a norma que eu uso, tá? Para quem perguntou, está aí a resposta. Norma para velocidade, Fábio. Eu uso essa. ISO 10816-1. Tá? É... Máquinas rígidas e máquinas que ficam em base, tipo, com vibri-stop. Eu uso essa norma. Para o vídeo não ficar tão comprido, eu vou acelerar um pouco. A 10816-3, que é essa aqui. Tá bom? Depois vocês pausam aí e leiam com a mais atenção. E aí, pessoal, como que eu sei que eu descobri que o... A turbina estava com... A vibração estava alta na turbina. Por quê? Eu abri a turbina. Eu abri. Olha lá, ó. Quebrado. Turbina estava quebrada. E é isso aí. A análise de vibração, ela funciona para isso. Você detectar. Por quê? Porque todos os... Todos os pontos do gerador de energia, também... Se eu for pegar aqui o espectro do meu gerador de energia... Vamos ver se ele abre. Oh, meu Deus. Essa internet está lenta. Não foi possível abrir, mas tudo bem. Vocês viram aí que... Os indicadores mostraram isso. Aquele pico mostrou isso. Então... É duro para a gente... Poder falar realmente o que está acontecendo com a máquina. Sem antes saber o motivo real. Então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e querem saber mais sobre o assunto. Dê sua opinião. Não esqueça de deixar o like aí. O joinha. E não se esqueçam de se inscrever. Tá bom? Muito conteúdo para vocês aí. Em 2021. Forte abraço. Segue. Fábio aí. Pimentel. Tamo junto. Abraços. Obrigado, galera.